Este sucesso é com vocês Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher E agora esse grande companheiro, grande cantador da música sertaneja Leonito chegando pra cantar nos 30 anos do Teodoro Sampaio Parabéns Teodoro Sampaio pelos 30 anos Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Obrigado Leonito Obrigado Leonito A participação aqui com os amigos Teodoro e Sampaio pelos 30 anos Obrigado Você sabe que é um prazer É uma honra pra mim Um abraço pra vocês Obrigado Obrigado